Fala meus amigos que acompanham o canal aqui Pega Fiotim Meu nome é Gustavo Botol, sou da cidade de São José do Rio Preto Mas sou em Nascida e criado na cidade de Guaraci, interior da cidade de São Paulo Barranca do Rio Grande Comecei com os pesqueiros e hoje a gente também pesca de caiaque Já de aluguel de caiaque falar com a gente em São José do Rio Preto Queria mandar um abraço para o meu amigo Paulo Vitor Da AgroPet Veterinária, para toda a galera que trabalha na Pet Garden Guaraci E na Centervete Veterinária com o Dr. José Fio, até lá Pode chegar meu patrão Estamos, estamos E estamos hoje e nós vamos fazer uma seleção Na verdade eu já fiz das melhores iscas artificiais Pelo menos que eu tenha experiência, não sou, repito e falo sempre Eu não sou o cara mais indicado para estar indicando isca Porém eu conheço bastante pescadores Pessoal que vai no torneio, pessoal que pesca no dia de ir E falam que essas iscas que eu vou mostrar para vocês agora Que já está separado no balcão ali Ali, vou mostrar para vocês agora São as iscas que sempre batem peixe, sempre dão resultado, beleza? Não vou ficar mostrando só isca cara, né? Apesar de eu trabalhar numa loja de pesca Anzol de Prato, aqui em São José do Rio Preto Russo, Miro, Braga, 14 de 11, Jardim Estrela Eu vou mostrar para vocês aqui agora As iscas que não podem faltar na sua caixa de pesca, beleza? Acompanhe o vídeo aí, tamo junto Vou virar agora para filmar do negócio para frente assim, sabe? E mostrar para vocês agora Valeu é nóis, tamo junto Grande abraço para o grupo Loucura do Fiatim Para o meu amigo Carlos Fuso Grande abraço Abraço para o rapaziada de Olímpia, São José do Rio Preto Guaraci, Altair Que acompanha a gente aí Valeu é nóis Aí meus amigos, sem mais enrolação Aqui estão as iscas de superfície Que não pode faltar na sua traia de pesca E aqui estão as iscas de profundidade, meia água Beleza? De subsuperfície Vamos lá A primeira aqui é a Pro Slider Nós temos ela agora aqui só no tamanho 115 Mas eu uso o tamanho 90 Eu falo que ela é uma isca que não pode faltar Porque ela tem uma bolinha aqui, ó Na boca dela Que a hora que você puxa ela, ela faz uma água, sabe? Com as bolinhas Então chama Bubble Bubble Jump Negócio assim Deixa eu ver aqui atrás Bubble Action Ação de bolha, sabe? No stick assim, inusado Beleza? Então essa aqui Não pode faltar de jeito nenhum Essa aqui é a Boni 85 Uma isca de 9 gramas O trabalho de zara Sensacional Essa é uma isca que não pode faltar na sua caixa De jeito nenhum Ela faz o trabalho de stick e zara Essa é a matadeira A T10 Rebel Jumping Mino Temos a T20 também Não pode faltar Faz um trabalho de stick e zara Perfeito Aqui O pessoal do Guaraci do Rio Grande É apaixonado na Loury X É um tamanho 95 Deixa eu conferir aqui Tamanho 90 Ela é uma isca de aproximadamente 9 gramas Deixa eu ver aqui 8 gramas e meio Pega muito peixe também Essa aqui é a Shakebait da Sumax Aqui é a Loury X É A Shakebait da Sumax Ela faz um trabalho muito semelhante da Top Gunzinha A Top Gun eu não tenho aqui Nós pedimos Mas não chegou Certo? Shakebait também É uma isquinha de 10 gramas Boa para arremesso Tamanho 88 Essa aqui é a Shakebait Essa aqui é a Shakebait Pro É a Amazing Walking Stick Aqui ó Shakebait Pro também é um coroço Trabalha muito bem aqui Essa isquinha Essa é a Mad Dog É uma isca de 9 centímetros De 13 gramas Faz um excelente arremesso E um trabalho Sensacional Indispensável Essa é a isca aqui Rapaziada Você vê o trabalho de zara Que essa isca faz Sensacional Da Iara Essa aqui é a Urutu Da Moriá É uma isca de 14 gramas Ou 13 gramas Deixa eu conferir 14 gramas Isso 10 centímetros Sensacional O trabalho dela também Na superfície Levanta muito peixe Essa aqui É as iscas De Meia água Certo? Colher Profundidade Não pode faltar A Xuxim com certeza Não pode faltar A Bravinha O pessoal do Guaraci É apaixonado Nessa isca Apaixonado Tem a Bravinha E tem a Magnete Também Da Lorique São bem parecidas O trabalho é um pouco diferente Mas são bem parecidas A Bullet Minion É uma isca da Sumac 110 É uma isca de 14 gramas Deixa eu só conferir 13 gramas Certo? Olho 3D É uma isca Que o Bruno Marconi Do Grã-Pastor É apaixonado A Brutinha E a Fatalzinha Iscas aí Da Lorique Não pode faltar De jeito nenhum O pessoal dos torneios De pesca Aqui no Rio Grande Que diga Essa aqui é a ligeira Da Moriá É uma isca de 8 gramas 9 centímetros Também É uma isca bem leve As Ina Ina 70 Marina Sport Indispensável Não precisa nem ficar falando Muito dessa isca A Rei do Rio Outra isca Também sensacional Faz um trabalho De meio de zara No fundo Trabalho devagar E as Raptor Minion Também Isca que não pode faltar Na sua caixa De isca Aqui ó Uma isca 90 11 gramas Promove um arremesso longo Aí rapaziada Essas são as iscas Que não pode faltar Essa aqui é o tamanho 90 Indispensável Foi que eu peguei O meu recorde Então tá aí rapaziada Dá uma conferida Muita gente me perguntando Aqui Gustavo Que isca que eu tenho Ter Essas iscas aqui Você que é um pescador Que não quer gastar Muito dinheiro Lógico Tem a Boletimino Tem a T10 Tem a Chacal Que é um A Bonnie da Chacal Que é um pouco mais cara Mas o resto São todas iscas Totalmente acessíveis Pra você Que quer começar A iniciar na pesca Beleza? Então sigam o canal Que pega o fiotinho Aí meus amigos Espero Que vocês Tenham gostado do vídeo Eu Sabia um pouco De isca artificial Agora se Deus quiser Eu quero me tornar Um cara Muito bom Sempre com humildade Mas confiança Não tem nada a ver Com ganância E com arrogância Então eu quero ser Um cara confiante Saber o que eu tô falando Pretendo usar Todas as iscas Que tem aqui O Juninho Esse dia Me deu uma seleção De cinco iscas Sensacionais Né? Ah! E outro esquina Que eu quero mostrar Pra vocês Pera aí Tá na caixa aqui Ó O valor é R$80 Pera aí rapaziada Pera aí Pera aí Pera aí Essa aqui é outra Que não pode faltar De jeito nenhum De jeito nenhum Só que ela tá separada A gente não Nós estamos sem ela aqui Nossa Olha Deus me livre O que eu vou falar De isca artificial Se eu não pôr Essa isca aqui Quem sou eu Pra falar de isca Pera aí rapaziada Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Quem sou eu Pra falar de isca artificial Se eu não falar Dessas iscas Zigzarinha na camura Zigzarinha na camura Isso é louco Falar de isca artificial Não pôr essa isca aqui No meio Deus me livre Mas é porque a gente Não tem ali Por isso que eu não Lembrei dela E a medic stick A medic stick É outra também De superfície Que também não pode Essa aqui tá sem garaté Beleza Aqui rapaziada Ó Porém tem um tamanho Maior Essa aqui é a 70 O tamanho 90 Seria melhor Beleza Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo Sigam o canal Que pega fiotinho Compartilha com o seu amigo Que tá iniciando aí Na peste de Tucunaré E essas iscas Aqui são totalmente Acessíveis Isca de profundidade De superfície Que fazem trabalho Diferentes Beleza Que vai garantir você aí A trazer o seu troféu E a ter bom resultado Nas suas pescadinhas Beleza Tamo junto Meu nome é Gustavo Botossi E aqui pega fiotinho É nóis